beleza mas a empresa que trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera estamos aí no bng drive para mais acelerando no máximo na ramp galera já deixou lá se inscreva compartilha tive o sininho galera eu como diz os antigos eu não acreditei em mim né no que eu tô até indo no carro e que eu achei galera até é eu tô tentando achar os outros é os outros carros né e olha só galera relâmpago maquin não relâmpago marquinhos aí pra nós aí galera relâmpago maquin e aqui né total condição total dos outros é como mate né o né que era o caminhão daquele guincho se eu não me engano né e os outros veículos lá né os outros que tinha que que tem né eu tô atrás dos os caras por enquanto nessa achei é o relâmpago maquin ó e mostrar os outros aí carro novo o que que fizeram com esse alto belo picolino botaram um todo né aí temos um carro de corrida a mercedes o jipe aí que já tá daquele modelo né é mustang temos um ônibus né bicho cachira versão tunada dela aí ó baixo com tubo de hora 12 de hora 1 e um iorca centro model esse aí galera já vai deixando seu like se inscreva compartilhe ative o sininho hashtag sem cá galera logo logo é acredito eu no final dessa semana acredito eu né vamos ver até lá certinho é talvez galera já né já vai até o final da semana é talvez já tenha é né o vídeo de ps4 então né o final dessa semana que eu digo essa semana que vem agora agora né esse vídeo aqui se eu não me engano ele vai sair por sábado né no final dessa semana que vem agora galera né até sexta acredito eu né sexta aí próximo sábado acho que vai ter vídeo de ps4 beleza então vambora galera sem mais enrolação relâmpago maquin fi vambora é é é o relâmpago maquin é rápido demais sim ele é muito rápido igual no filme aí ó mostrar a frente para você né aí ó a gente lá dentro da piscina relâmpago maquin entrou dentro da piscina aí ó vambora para o próximo a seus cara botou um todo em cima desse auto belo picolina botou conversível e ficou desse jeito que é é o jeito que ficou galera na morra e quê 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 no Estourou o motor, calma, 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 não roda Roda, tá fazendo drift Vocês viram ali que eu tentei corrigir várias vezes O carro queria sair de lado Mas ele tá na frente Vim fazendo drift Vim no drift Tentei segurar ele ali, vocês viram, ele tá querendo rodar Eita, nós Isso aqui é veloz Nossa, isso aqui é rápido demais, é muito rápido Calma, calma, calma Nossa Nossa, tem hora que não dá tempo Só os pneus voando, o autobelo picolino tá na frente Vamos ver a Mercedes Nossa, sai de lado já, né Peraí, vamos ver se dá tempo de trocar marcha Deu Deu tempo de trocar as marchas Ele tava no automático, né Mas deu problema, saiu mais uma atualização E teve alguns casos aí que bugou a transmissão de novo Mas já vai sair outra atualização pra corrigir isso Oh, oh Eita, a Mercedes tá na frente Vamos ver o jipe Cadê, deixa eu restaurar esse jipe Solera, fi Que, que, solera Ah, sério que ficou assim já Peraí, vamos fazer a volta Calma Vai lá, fi Tô acelerando, galera Ele que não tá subindo o giro Eita, nós Olha o estado desse jipe Olha a fumaceira Nossa, como ele troca a marcha tão cedo Nossa, ele trocou as marchas tão cedo Ele tá no automático, galera Foi, ó Tá, nós Olha, nem assim descendo Tudo o giro dele sobe Eu nem tô acelerando nem nada, né Mesmo assim, ó Né, quando vocês têm carro Que quando desce ali muito rápido Ele estoura o motor, né Porque o giro bate lá no 6 Lá estoura Esse aqui Não chegou nem direito no 5 Eu acho que chegou até Mas não Não tava querendo subir o giro de jeito nenhum Ó o Mustang Nossa, não cai de bico, não cai de bico Não, não cai Não, não, não Não, fi Não me cai de bico assim Porque se não Vai assim Fica ruim Não vai assim não Ah O Mustang foi deitado assim, galera Por enquanto, né Ó A Mercedes tá na frente Vamos ver o ônibus aí, ó Vamos levar a galera pra dar um rolé Not in service Não está em serviço Motor atrás Nossa, aquele motor diesel gigantesco Eita Olha o peso, galera O ônibus praticamente quase cai certinho, né Mais ou menos Olha o estado É Mercedes na frente ainda Vamos ver aí, ó Caxiro e a versão tunada Baixa, ó Intercooler Cheio das coisas Cheio das nove horas Cheio das coisas Ó, baixa Ó, tá cortando o giro Desceu cortando o giro Eita, nós Nossa Nossa É, a Mercedes ainda tá liderando ainda Vamos ver o Deora 2 É Freia Calma Deu freadinha ali pra segurar, né Que se não eu já ia rampar Eita Tá raspando esse negócio aqui de trás Que é assim dela Ó, gangorra, gangorra Não Nossa Se recapotou no espaço a Mercedes Caiu na água Mercedes tá na frente Vamos ver, ó Deora 1 agora Calma, 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 calma Calma Nossa Carcada Olha a velocidade Nossa Foi isso, foi isso Começou a se desvirar Se virar toda Nossa Olha o jeito que ficou essa frente Olha o jeito, galera E o último carro aí O Iorca Modelo Centro Se eu não me engano Deixe seu like, galera Se inscreva Compartilhe Ative o sininho E vambora Último carro Ó Ih, vai estourar o motor A 140 79 mil E 40 79 mil 440 10 70 e 10 E 90 e 10 Em quilômetro por hora Vambora Eita É, a Mercedes mesmo Veio, tá parando Nossa, esse aí mesmo Não quer parar nunca, né A Mercedes ficou na frente Ando nisso Cadê o jipe? Oxe Quero aí Tá Ah não, tá aqui na frente Olha ele aqui Tá aqui na frente Do ônibus Tava procurando É isso aí, galera A Mercedes ficou na frente Então eu vou ficando por aqui Beleza, valeu Falou Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí